Porque duas mulheres foram parar na delegacia pelo crime de lesão corporal, dessa vez foi na cidade de Ipatinga. Ô Gisele, as envolvidas são irmãs? E teriam se desentendido? O que é isso? É isso mesmo, Nico. Duas irmãs, uma de 25 e outra de 21 anos de idade. As duas foram parar na delegacia de polícia civil após entrar em uma discussão calorosa. A de 25 anos contou à polícia o seguinte, que chegou em casa e encontrou o bebezinho da irmã mais nova sozinho, enquanto que a irmã mais nova estava em um bar. Isso teria sido a motivação e uma das irmãs pegou uma faca para atingir, perdão, armou-se de uma tesoura, de 21 anos teria armado de uma tesoura, e tentou golpear, golpeou o braço da irmã dela de 25 anos e as duas acabaram entrando em luta corporal. A mãe da neném admitiu que havia ido ao bar e deixado a filha sozinha. As duas acabaram sendo encaminhadas para a delegacia de polícia civil e também dispensaram atendimentos médicos. Nico. Nosso Deus, meu pai é eterno. Aí é muito pra mim, né? É muito pra mim. As irmãs estão brigando, Gisele. Já contamos aqui que um pai matou uma filha. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia.